Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de leis de Newton. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 N. A seguir, outra pesagem é feita na mesma balança no interior de um elevador que sobe, com a aceleração no sentido contrário ao da aceleração da gravidade, e tem módulo de g sobre 10, em que g vale 10 m por segundo ao quadrado. Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente em qual figura a seguir. Veja bem, a situação que a gente pode ter é o seguinte. Quando o Chiquinho está lá na balança fora do elevador, a força que está atuando sobre a balança é o peso, e a balança retorna essa força de forma com a normal. Então, ela vai ficar em equilíbrio, e a gente sabe que o peso vai ser igual a normal. Então, como ele falou, na portaria o peso do Chiquinho é de 600 N. Bom, agora, o que aconteceu quando ele entrou no elevador? Aí a situação ficou diferente, porque veja bem, o que está acontecendo? A gente tem no elevador o peso, certo? Porém, o que acontece? A balança também vai fazer uma reação contrária, que é a normal. Porém, a diferença da primeira situação para a segunda situação é que o elevador sobe com uma aceleração de g sobre 10. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? A gente tem aqui que a resultante das forças vai ser o seguinte. A orientação do movimento é para cima. Então, eu posso escrever assim, normal menos o peso vai ser igual à massa vezes a aceleração. Como a gente quer medir a normal, que é a reação que a balança faz sobre a pessoa, vai ficar assim. Normal é igual à massa vezes a aceleração mais o peso do Chiquinho, que foi o que a gente mediu na primeira situação. O problema deu. Então, fica normal é igual. Veja bem, qual é a massa de Chiquinho? Lembra que peso é igual à massa vezes a gravidade? Então, eu posso dizer que a massa é igual ao peso dividido pela gravidade. Então, a massa de Chiquinho vai ser o quê? 600 divididos por 10, eu tenho uma massa de 60 quilos. Então, fica assim, 60 que multiplica g sobre 10, que é a aceleração do elevador, mais o peso do Chiquinho, que a gente sabe que foi 600 newtons. Então, eu sei que a normal vai ser igual a 60 vezes 10 dividido por 10, porque g vale 10, mais 600. E isso aqui vai ser o quê? 60 mais 600, ele vai ter um peso no elevador de 660 newtons. Por isso que a resposta é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.